Aleluia! Aleluia! O Senhor me prometeu Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeiras caindo, portas se abrindo Não acabou, não acabou Me levando depressa Ouço a voz do meu Senhor Que me envia o seu corpo a provisão Vejo correntes caindo Que me impediam de viver o quê? O que o Senhor me prometeu Cadeira! Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeiras caindo, portas se abrindo Não acabou, não acabou 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 O começo e o fim é o meu Deus E Ele me diz Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou Não acabou Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou Não acabou Não é o fim da história Não Não é o fim Não é o fim Não é o fim, não Diga uma de suas mãos aos céus e diga Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou Não acabou Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Cadeias caindo, não acabou Não, não era o fim Não, não é o fim da história O que é isso?